Olá pessoal, depois que eu entrei nessa fase de que quero aprender a me maquiar, cuidar um pouco mais da minha pele, eu descobri que algumas coisas anti-idade que a gente encontra em farmácias, tipo os produtos da La Roche, da Vichy, parecem perfeitos, eu fui toda animada a comprar, 170 reais, 150 reais um negocinho desse tamaninho, confesso que eu desanimei. Eu gostaria que vocês que já usaram isso, que tem experiência com esses produtos para tratamento de pele velhinha, me dessem alguma dica de alguma coisa que valesse a pena gastar esse dinheiro. Eu acho muito caro, eu tenho medo de comprar e a minha pele não gostar, eu tenho medo de comprar e não servir para a minha pele, me dar algum tipo de alergia, eu tenho pior ainda, eu tenho medo de comprar e o negócio não funcionar e gastar dinheiro à toa. Eu não estou reclamando de gastar dinheiro, porque afinal de contas o dinheiro que eu gasto é meu, mas eu não quero desperdiçar, né? Vamos comprar coisas que a gente possa usar e muito caro eu não consigo, eu não tenho coragem. Mas olhando essas coisas na farmácia, eu andei comprando coisas de maquiagem na farmácia. Isso eu descobri também num vídeo de algumas das meninas que eu acompanho, não me lembro mais qual foi, que na farmácia a gente encontra coisa pra caramba, que são muito úteis para quem está fazendo maquiagem, para quem está aprendendo maquiagem e tal. Coisas muito simples, tipo cotonete. Eu tenho e sempre tive na minha casa muito cotonete. Aqui em casa a gente é meio viciada, é cotonete para limpar maquiagem, é cotonete para limpar ouvido, é cotonete para tudo, então a gente tem, eu limpo até o fogão com cotonete. Então eu tenho bastante cotonete em casa e é uma coisa que dá para comprar na farmácia sem nenhuma dificuldade. Comprei também outra mania que eu adquiri recentemente, é de demaquilante. Porque eu acho que a pior coisa que a gente pode fazer com a pele da gente é deixar ela suja. Durante muitos anos, quando eu não tinha um gato para puxar pelo rabo, que nem diz o pessoal, eu sempre lavei o meu rosto com bucha, bucha de tomar banho e sabonete para tirar o lápis que eu passava, o rime, eu sempre usei isso. Eu nunca usei nada de produto de fortalecimento, tônicos, adstringentes e mais não sei o que. Nunca usei, infelizmente, talvez se eu tivesse usado eu tivesse uma pele melhor do que eu tenho hoje, embora eu não possa me queixar muito dela. Então agora eu estou numa fase demaquilante. Eu quero tirar toda essa maquiagem que eu estou aprendendo a usar, que eu posso até estar usando indevidamente, eu quero tirar direitinho para dormir sempre com o rosto bem limpinho. Então eu comprei esse da Neutrodina, esse Deep Clean, que é um demaquilante fluido bifásico também. Eu gosto desses bifásicos, que eles têm um pouquinho de óleo e um pouquinho de água. Eu acho que eles são mais fáceis de passar pelo rosto. Então agora eu já tenho da Nivea, eu tenho da L'Oreal, eu tenho da Neutrodina, tô fazendo coleção, tem uma porção e eu tô usando eles e uma hora eu vou conseguir descobrir qual é que eu gosto mais para comprar de novo. Nessa mesma onda dos demaquilantes, eu tô gostando muito de comprar esses lencinhos. Eu sempre usei os da Nivea, sempre usei. Mesmo quando eu usava pouquíssima maquiagem, sempre mais recentemente, né? Porque antigamente, como eu disse, era bucha e sabonete. Mas eu usava o da Nivea quando eu ia viajar e eu queria limpar maquiagem num lugar que eu não tava, sei lá, que eu não tinha a minha bucha, por exemplo. E eu usava sempre o da Nivea e eu gosto muito daquilo da Nivea. Agora eu comprei esse aqui da Neutrodina e eu gostei dele aberto. Aí cheguei na farmácia, outro dia desse, dedicaram com o quê? Uma promoção que você comprava dois demaquilantes, dois pacotes desses de demaquilante e ganhava uma caixinha para guardar eles. É lógico que eu comprei. E os lenços todos e o porta-lenço custou R$37,80 na farmácia. Então agora eu tô com quatro, tem um que tá aberto lá, da Neutrodina e mais a caixinha para guardar. Eu encontrei também na farmácia esse outro demaquilante aqui, que eu não sei, eu nunca tinha ouvido falar dele. É da Alquimia, é um lenço umedecido demaquilante que diz que tem camomila, a vitamina E e a aloe vera, para remover a maquiagem e cuidar da pele. Ele também estava em promoção, se a gente comprasse dois, levava o terceiro grátis. E esses trêszinhos aqui custaram R$19,90. Tudo isso comprado na farmácia. Numa outra farmácia que eu nem lembro mais qual foi, eu não tenho nem certeza se foi na farmácia ou se foi em uma das lojas de cosméticos da Liberdade, eu comprei esse outro aqui, ele é pequenininho, ele chama-se Eco Makeup Remover e eu não sei se ele vale a pena. Eu comprei só para experimentar mesmo, se valer ele é da Oceane, se valer a pena eu já sei onde que tem. Eu acho que é isso mesmo, eu acho que tem lá na Liberdade. Outra coisa que eu gosto demais da conta, que eu tenho muito, 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 são esses Lip Balms da Lívia. Eu tenho todos, acho que eu tenho todos. Cada um tem uma cor, cada um tem uma textura diferente. Eu gosto muito deles, eu tenho sempre dentro da bolsa. Às vezes aquele vermelhinho, ele dá uma corzinha no seu lábio, você está sem batom, mas está com o lábio protegido e dá uma corzinha. É bom para carregar para tudo quanto é lado. Eu tenho na minha cabeceira, eu tenho no meu banheiro, eu tenho do lado da televisão, eu tenho tudo quanto é lugar. Porque eu tenho os lábios muito secos e eu adoro usar isso. Do lado do meu computador também tenho. Outra coisa que eu comprei foi dois BB Cream. Eu comprei o BB Cream da Nívia e comprei o BB Cream da L'Oreal. O da L'Oreal eu comprei por indicação da Maria, da Silvia, da Silvia Moura. Mas eu não usei ainda. E todo mundo diz que ele é muito bom, que é milagroso. 5 em 1. Hidrata, suaviza imperfeições, uniformiza, ilumina, é anti-brilho, ainda protege contra os raios ultravioletas. E ele tem um filtro, fator 20, que não é muita coisa, mas eu gosto que tenha filtro solar. Esse BB Cream aqui da Nívia, ele não tem filtro solar. Pelo menos eu não... Ah, mentira, tem sim. 10. É a metade desse daqui. Eu tenho usado esse e eu gosto dele, apesar da baixa proteção que ele oferece. Mas eu vou experimentar. E na mesma leva, olhando os vídeos das meninas, eu encontrei que existe esse BB Cream também da L'Oreal para a região dos olhos. Então eu comprei também, ainda não usei, vou usar. E eu espero que ele me ajude a não ficar velha tão depressa. Pelo menos na área dos olhos, eu queria ver se consigo ainda alguma coisa, se ainda dá tempo de alguma coisa. Falando em área dos olhos, eu vi também nos vídeos do YouTube, muitas pessoas falando sobre esse Cicatricure para a área dos olhos. Esse aqui eu acho que não é uma coisa muito antiga, mas recente. Eu comprei, vou deixar ele aqui na minha cabeceira para usar todos os dias à noite, embora a recomendação seja de usar tanto à noite quanto de manhã. Eu vou experimentar de manhã, se ele não for uma coisa muito melosa, que me permita fazer a maquiagem depois, eu vou usar ele de manhã também. Se não, eu vou usar ele só de noite, antes de dormir, que muitas pessoas disseram que usaram e estão adorando. E eu quero ver se eu vou adorar também. Comprando na farmácia, eu fiquei doida quando eu vi isso aqui. Isso aqui é o Super Stay 24 Horas, é da Maybelline. E também tem esse Dream Matte Mousse, que são duas bases da Maybelline. Essa daqui, todo mundo já sabe que ela é maravilhosa, mas ela tem uma boca horrível. Ela precisava ter um pump, uma coisinha qualquer aqui para você não desperdiçar. E essa daqui é matte, você passa com a mão, com o pincel, sei lá, eu estou comprando os meus pincéis ainda, então, por enquanto vai com a mão mesmo. Ainda não usei, só estou mostrando para vocês as minhas compras. Eu gosto muito de protetor solar. E eu resolvi experimentar esse Spectabam. Eu comprei esse que é uma base compacta, colorida. Eu comprei o bege claro, que quase todas as minhas coisas têm sido bege claro. Vou experimentar também para contar para vocês. Ainda lá no stand da Maybelline, na farmácia, eu comprei esse Cajal, é um... a Colossal é um Cajal, um lápis preto. Deve ser um lápis bem forte, eu também não usei. E comprei mais um Colossal amarelinho, só que dessa vez eu comprei um que não é a prova d'água. Eu não gosto muito de coisas a prova d'água, porque às vezes é impossível de tirar. E eu nunca fico com maquiagem por tanto tempo, assim, que eu preciso de uma coisa que fique toda a vida na minha cara. E comprei esse daqui também. Que é o... Ó, céus. Cadê os óculos? Flash. Volume Express. Caramba. Eu não sei se esse aqui é a prova d'água. Eu tenho que descobrir ainda. Quando eu tirar essa casquinha dele, vai ficar mais fácil de ver. Então, vamos ver. Vou experimentar esse. Vou usar... Continuar usando o da Colossal, que eu gosto bastante. Só que agora esse aqui, que não é a prova d'água. E vou experimentar esse Cajal também, da Colossal. Gente, isso tudo foi comprado em farmácia. Ou seja, tem preços relativamente baratos. Dá pra comprar. Eu não comprei tudo de uma vez só. Eu, cada vez que ia na farmácia pra comprar algum medicamento, pra comprar alguma coisa, eu acabava dando uma olhadinha e comprando alguns. E eu deixei eles todos juntinhos aqui pra mostrar pra vocês. Mas é isso. Farmácia também tem produto de beleza. Além da gente ficar bonito por dentro, tomando o remédio direitinho, a gente fica bonitinho por fora. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo bem grande e até o próximo vídeo. Tchau!